A primeira cão-mihada foi promovida por este grupo de acadêmicos do curso de Medicina Veterinária de Pato Branco e para chamar a atenção da sociedade para o bem-estar dos animais e responsabilidade dos tutores. E foi no sábado pela manhã. A cão-mihada encerrou na Praça Presidente Vargas. Essa cão-mihada, nós denominamos assim o nome para chamar a atenção da comunidade sobre a causa animal, sobre o bem-estar animal, tentando transmitir também a eles que a responsabilidade não é apenas do curso de Medicina Veterinária, não é apenas de veterinários, não é apenas da Prefeitura das ONGs, e sim da comunidade como um geral, que tem que abraçar a causa animal e entender que hoje os animais estão inseridos na sociedade, estão inseridos na nossa família e eles merecem o respeito, assim como os cuidados diários da saúde. O projeto foi coordenado pela professora e orientadora Camila Dalmolin, que chama a atenção para os principais pontos quando o assunto é pets no lar, uma adoção responsável. A gente tem os animais inseridos nas famílias, eles fazem parte das nossas famílias, muitas vezes a gente chama eles de filhos, é o neto, é a filha, e sem considerar só essa parte de que eles estão muito próximos da gente, eles são seres vivos, eles têm sentimentos, eles sentem dor, eles sentem medo, então eles merecem todos os cuidados que são necessários para eles terem o que a gente chama de bem-estar, né? Eles têm que ter saúde, eles têm que ter alimentação, eles têm que ter cuidado com a saúde deles, e quando a gente resolve ter um animal em casa, a gente tem que estar ciente da responsabilidade que a gente tem com eles. O grupo tem a intenção de permanecer com a iniciativa. Esse evento, o nosso projeto, ele veio para ficar, né? Um projeto foi desenvolvido com carinho, com apoio de várias pessoas, várias entidades, vários comerciantes, e nós, é a primeira de muitos, nós queremos transformar ele como um evento anual, né? Com uma divulgação maior, que mais pessoas aderem junto com o seu pet, né? Foi bem legal, a gente não tinha uma expectativa de público, né? As divulgações, assim, são limitadas pelo tamanho que é o nosso grupo, minimizado, mas nós estamos muito contentes. Eu acho que deu para transmitir a mensagem para a comunidade. Junto à Cão Minhada, teve a feira de adoção de animais concentrada no antigo Café da Praça. Durante a feira, a comunidade pode doar ração para cães e gatos. E quem chega com a intenção de levar um animal para casa, passa por uma entrevista. Os requisitos para doar um animalzinho, para vir até a feira antes, precisa ter o documento da RG, CPF, comprovante de endereço. Quando ela chega aqui, o candidato, o adotante, né? Passa por uma entrevista, onde a gente vai analisar se ele tem o espaço físico, se ele tem condições financeiras de manter esse animalzinho. E os cachorros, principalmente, se tem o pátio fechado para não ter acesso à rua. Tudo para garantir o bem-estar animal e a adoção responsável. Por isso, a equipe é tão criteriosa. As pessoas, elas estão tomando consciência, principalmente, que não é o ideal ficar comprando, porque tem muito animalzinho abandonado. E muitas pessoas, às vezes, compram e depois, quando é filhote, é bonitinho, e esses animais que elas compraram acabam parando nas ruas. Então, as pessoas estão tomando consciência disso. A maioria quer adotar, mas só que muitas, às vezes, não tem a condição financeira de manter, não tem o espaço adequado. Então, tudo isso, na hora de adotar, você precisa analisar e ver se você pode. O evento também chamou a atenção para o crime de maus-tratos. Em caso de um, denuncie. 181 é o contato.